Olá, Pai de Jesus para todos. Então, fui convidada pela Vilma Galvão a estar mostrando qual planta eu não doaria. De todas as minhas plantas, qual eu não doaria. Vou mostrar aqui um pouco das minhas orquídeas, que eu acho que eu não doaria, seria as minhas orquídeas. Essas aqui, olha. Está bonita. Não tem nenhuma florida. No momento. Olha só. Essa aqui também. Esta. Esse é um desafio bem difícil, porque todas as plantas minhas eu doaria. Agora as orquídeas, eu acho que não doaria nenhuma, não. Essa aqui na telha. Essa aqui na panela. Eu fiz um desafio um tempo, plantar no utensílio de cozinha. Está muito bonita. Essas aqui, olha. Ela está bem enraizada, bem bonita. Essa outra aqui está contra o sol. Virar assim. Olha. Então, eu acho que é isso. As plantas que eu não doaria de jeito nenhum, seriam as minhas orquídeas. Essas catacetum aqui, olha. Está com as folhas bem grandes. A outra ali, olha. Aqui embaixo tem um catilé. Em cima tem um catacetum no mesmo tronco. Olha. Tem esse catacetum aqui. E eu até gravei um vídeo aí, quando ele saiu da dormeça. Já botou as flores. Olha só. Tem uma caixa de flor aqui enorme. Que linda, né? Chega bem pertinho. Então, eu amo as minhas orquídeas. Até a época que eu pensei em vender aqui a chácara e ir embora, eu já falei para o meu marido logo. Minhas orquídeas não ficam nenhuma. Elas vão ter que ir. Olha só que mais bateu. Eu tenho esse tronco aqui, olha. Ele é cheio de orquídea. Também. Ele está todo em volta dele, olha. Tem essa cebolete. Tem essa aqui também, que quando está florida é muito bonita, essa orquídea. É muito bonita ela. Tem essa aqui, que eu mudei ela para cá esses dias. Botei aqui no tronco, no pé de IP aqui. Aí tem outra mais em cima, que já saiu um bulbo bem grande, olha. Daí tem essa aqui no pé de IP. Que também passei, já enraizaram. Botei uns fios, uns bulbo aqui no outro, já está brotando. Essa aqui também. Já tem dois brotão. Olha. Então, mas como tem que escolher uma, né? Eu vou escolher uma ali. Então, diz que tem que escolher uma. Eu não doaria nenhuma das minhas orquídeas. Eu daria todas as outras plantas, mas as orquídeas não dariam, não. Mas se fosse caso mesmo de ter que escolher uma, eu escolheria essa aqui. Que foi uma orquídea que eu ganhei no meu aniversário de 40 anos. E já estava comigo, já. Que já vou fazer 60. Já estava comigo há uns 20 anos. De vez em quando eu tiro mudas, faço outras dela. E foi a minha filha mais velha que me deu. Então, eu escolheria essa. Essa aqui. Eu não doaria de jeito nenhum. Apesar que a gente está nessa terra aqui de passagem. A gente não leva nada, né? Com a gente. Mas, a brincadeira de escolher. E eu escolheria essa aqui. Que eu não doaria de jeito nenhum. Iria comigo para onde eu fosse. Ok? Então, eu vou convidar você que assistiu. Chegou até aqui no final. Para estar conhecendo o canal da Vilma Galvão. Ela é uma pessoa que eu comecei a seguir há pouco tempo. Ela também está me seguindo. Mas tem sido uma pessoa bem presente no meu canal. Depois que a gente se inscreveu no canal um da outra. E é de pessoas assim que a gente precisa, gente. No YouTube. Pessoas que vêm e se inscrevem. A gente vai lá e se inscreve. Mas não só por interesse de troca de quantidade de inscritos. Mas, assim, para estar acompanhando. Para estar ajudando. Porque sozinhos, gente. Não chegamos a lugar nenhum. Então, a gente precisa de parceria. Precisa de seguidor. Que realmente ajude a gente a crescer. Porque sozinhos não chegamos a lugar nenhum. Então, vamos lá visitar a Vilma Galvão. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Ela tem uns vídeos bem legais. Ok? E para dar continuidade nessa brincadeira. Eu vou convidar a Maria Sena. A Antônia Plantas. Do lado de cá, por Geni Ferreira. Vou convidar essas meninas. Que vale muito a pena também. Vocês estarem lá visitando elas. Se vocês não conhecem. É porque tem vídeos bem bacanas. Geni é uma pessoa maravilhosa. Faz tempo já que a gente é seguidora uma da outra. Essas outras meninas que eu falei. Comecei a seguir agora. Mas também não tenho me arrependido até agora. São pessoas bem presentes no meu canal. Então, vão lá. Dão aquela força. E você que chegou até aqui agora. Curta. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu joinha. Faça aquele comentário bacana. Para estar dando uma força. Que com certeza eu farei o mesmo com você. Vamos tentar assistir pelo menos a metade do vídeo, gente. Porque a gente que está aqui no YouTube não está de brincadeira não. A gente quer um trabalho. Aqui é diversão. Mas também é uma dedicação. É um tempo que você tira da sua vida para estar se dedicando ao canal. Com certeza vocês que tem canal também. É a mesma coisa. Vocês tira um tempo. Então, vamos ser mais conscientes. Vamos assistir um pouco do vídeo. Comentar sobre o que a gente viu. Para ficar bom para todo mundo. Ok? Fiquem todas na paz de Jesus. E não esqueçam de ir lá e visitar suas meninas bonitas. Ok? Fiquem todas na paz.